Eu quero um seda sem seda e uma coca-cola grande. Eu quero um seda sem seda e uma coca-cola grande. Bom dia, senhora. Oi! O que eu gostaria de pedir? Oi, eu quero um seda sem seda e uma coca grande. Nesse momento não temos o pedido, eu gostaria de pedir outra coisa. Não, não, só isso mesmo. Não, senhora, que nesse momento estamos em falta do produto. Ah, é... Então... Eu vou querer... Eu vou querer... O que você recomenda se você gosta de sanduíche? O que você recomenda de sanduíche? Mom. Yes, sweetie. A ghost é real. Yeah. What? Yeah. They are? Honey, eu já disse isso três f***ing vezes. Eu acho que tem uma no meu quarto. Oh. Muito bem, pode ser. Tem uma no nosso quarto. What? Ele matou o pai. Eu estou brincando. Nós não sabemos o que aconteceu com ele. O que você quer? Oh, eu esqueci de te dizer. O pai não está aqui mais. Ele não está aqui? Ele não está aqui? Oh, não. Ele está... Cry, baby. Dessa vez é certeza que eu acertei o tom da base. Ih, gente. Mas não tem problema não. Que hoje as blogueiras tudo se maquia batendo palma. Então acho que é só bater uma palminha. Que dá tudo certo. Viu? Já fez até o resto do meu maquiagem. Bom dia, oitavo B. Bom dia, vou passar a chamada. Gabi, posso sentar aqui do seu lado? Pode, senta aí. Pronto, o primeiro capítulo é esse. Alguém tem alguma dúvida nas fórmulas? Não? Vou continuar então. Gabriela do céu, que cabelo é esse? Você pintou? Ai, me deixa. Gabi, Gabi, que horas são? Não sei, tenho raiva de quem sabe. Ai, estressadinha. São sete horas da manhã, você quer que eu fique como? Bom dia, oitavo B. Bom dia, Pró. Desce lá, você sabe se vem hoje? Vem? Gabi, posso sentar aqui? Deixa eu só ver se vai sentar aqui, tá? Do meu lado. Deixa eu só ver se ele vai querer sentar aqui. Será? Alguém tem alguma dúvida? Sim, sim, eu tenho, Pró, eu tenho. Eu queria saber se tipo assim, quatro... Peraí, Ana, Júlia, peraí. Amiga, como é que tá meu cabelo? Tá bom? Acho que vou pedir pra ir no banheiro pra ajeitar. Precisa não. Acho que eu vou. Gente, são sete e meia. Bora jogar a verdade de desafio no intervalo? Guilherme, você quer participar? Crianças, fiz bolo, vão querer? Quero. Claro. Olha que coisa linda que tá. Mano, que troço feio. Tá lindo, mãe, mas por que tem um tomate em cima do bolo? Pra ficar saudável. Saudável? É uma dieta nova que eu aprendi. Não leva leite, não leva açúcar, não leva farinha. Não leva nada desses produtos industrializados. Então é tudo, menos bolo, mãe. É bolo, bolo de banana low carb. Hoje em dia eu sei que não tem gosto de nada. Claro que tem gosto, menino. Gosto de banana. Hoje em dia não precisa usar o açúcar pra adoçar, não. Pode usar o próprio açúcar da banana. Mas pra que isso se dá pra usar açúcar? Porque a partir de hoje aqui em casa não entra mais farinha de trigo, não entra mais açúcar branco. Fui ver um artigo na internet, essas coisas não fazem bem, fazem muito mal. Não tem como fazer outro bolo separado pra gente, não? Não. Você quer chegar com 50 anos de idade e ficar numa cama de hospital por causa de um bolo cheio de gordura? Que exagero, mano. Não quero saber. Para de reclamar e prova o bolo. Gostou? Se falar que não vai apanhar. Gostei. Ai, arranquei a pelinha. Você tá ficando maluca? Por quê? Não pode arrancar a pelinha do dedo, não. Por que não? Porque isso aí serve pra proteger a gente da larva espacial. Você sabe o que que é isso? Não. É uma larva que entra pela ferida e vai comendo todo o seu dedo. Você vai perder o dedo, Gabriela. Vai se despedindo já. Eu não quero perder o dedo, não. Não posso fazer nada. Ô, Júlia, eu tô indo pra casa de minha avó. Que avó? Nossa avó. Ela não é sua avó, ela é só minha avó. Hã? Vó só é a avó do primeiro-neto. Depois do primeiro-neto, ela não é a minha avó de ninguém. Você não tem avó, não. Você é o fã de avó. Poxa. Que triste. Deus me livre não ter avó. Errou no dentista hoje, fazer limpeza. Limpeza, coitada. Com 5 anos é a idade que o dentista tira todos os seus dentes pra trocar por uma dentadura. Mãe, Júlia falou que o dentista vai trocar todos os meus dentes. É mentira de Júlia, Gabriela. Ela mente pra você. Júlia, mente pra mim? Mãe, aquele biscoito acabou. Mentira, nunca mais eu acreditei em você, sua mentirosa. Mas eu queria. Arielle, minha filha, você vai continuar fazendo essa birra? Olha pra sua amiga Alice. Ela tá fazendo birra? Não, ela tá quietinha. Arielle, é pra tomar tudo. Não. Você não vai tomar? Você sabia que a tia Jerusa, mãe da Alice, disse que ela toma muito suco? Por isso que o cabelo dela é grandão. Arielle, calça o tênis. Mas eu quero diciondório. Todo mundo da sua sala vai de tênis pro passeio. Até a Alice vai de tênis. Você ainda quer botar sandália? Sim. Por que você quer ser a única aí de sandália? Não, coloca o tênis. Mãe, posso ir pra aquela festa que vai ter sábado? Não. Pô, mas todo mundo vai. E eu já disse quantas vezes que você não é todo mundo. Sim, mas a Alice vai tá lá também. E você nasceu grudada com a Alice. Pra tudo que a Alice faz, você tem que fazer também? Se a Alice se joga da ponte, você vai se jogar da ponte por causa de a Alice? Ah, é porque a Alice se jogou da ponte. Não, mas... Se a Alice comer cocô, você vai comer cocô também? Porque é uma pessoa só? Não, né? Então não é porque a Alice vai pra festa que você tem que ir pra festa também. Tem a personalidade, Ariely. Ai, meu Deus. O que foi, Maria Gabriela? O que foi? Eu tive um sonho muito doido, velho. Maria Gabriela, que susto. Meu coração tá paputando aqui. Só um sonho mesmo? Não é outra coisa, não? É sério, mãe. Ai, meu Deus. A gente tava num lugar muito doido. Parecia no futuro. Aí tava eu, você e Caio. Eu, você e seu irmão no futuro. É, mãe. Caio não quer sair com a gente nem pra esquina. Eu tava sendo uma fugitiva. Aí tinha um celular que só eu sabia a senha. Nem celular tu tem ainda, Maria Gabriela. Sim, mãe. Sim, calma, calma. Aí tinha um... Tinha um... Eu tinha um poder que transformava todas as galinhas em tijolo. Tijolo? E tijolo pra tacar na cara dos inimigos. Minha filha, que agressividade é essa? Aí no final, Caio transforma todo esse tijolo em pintinho. Não é possível que toda essa loucura tenha saído da sua cabeça. E não saiu não, mãe. É que ontem ela pegou meu celular e ficou jogando um rum com a Star Wars. Até hoje eu sonhei com os personagens depois de jogar. Sonhei com a Baigu e com a Clara. Aqui, ó. Deixa eu te mostrar o seu véio. Tá vendo? Isso aqui é porque ainda é a versão beta. Imagina quando chegar na qualidade final. Pronto, aí a terceira voadora vai ter no sonho de Maria Gabriela. Já teve, já. Garoto, sai daqui! Garoto, infernal! Garoto, tiral! 1, 2, 3! Oh, 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 God a romance. Ra, ra, ma, ma, God a romance. Your Romance Gente, vocês já viram os vídeos que o Matheus posta? Tudo fake Será? Mano, claro que sim Olha esse aqui Olha esse tanquinho O Matheus mal soa de casa Imagina ir pra academia malhar Ai, mas se esse corpo for dele Que dele, o quê? Bota outro vídeo aí Não, olha esse aqui Ó pra isso, dançando Na apresentação da escola Tava todo duro Óbvio que é montagem Matheus tem esse requebrado, não É, gente Esses daí do corpo pode até ser montagem Mas olha esse aqui, muito legal No Brasil neva, é Catarina Tem lugares no Brasil que neva Ou ele pode ter viajado pra outro país Vai, se duvidar, se arrombar Não vai nem na esquina Comprar um pão Imagina em outro país É, mas esse aqui ficou top, ó O próprio Edward de Crepúsculo Meu Deus, Ana Júlia Mas você tá muito exigente também, né? Tudo que o menino posta agora é montagem, né? Gente, olha pra esse cara Agora olha pra Matheus Matheus, me dê seu celular aí Ei Tá vendo o que eu disse? Ele usa HelloFace É um aplicativo que dá pra você botar sua cara em qualquer corpo Pô, Ana Júlia, para de me explanar Vanessa, aproveita que você chegou E me devolve minha caneta Que eu te prestei ontem Ah, quem? Você mesma Me devolve minha caneta aí Ai, desculpa Não, eu sou lana nova Meu nome é Carrie Meu nome é Carrie Ah, meu Deus Só porque ele usou o cabelo Ô, minha filha Você tá a mesma coisa Você só tirou os cachos Pô, você não sabe nem brincar, né? Tá, desculpa Me devolve minha caneta aí, Carrie Vai ficar assim pra sempre, Vanessa? Não, gente Se eu lavar, sai É de boa Só passar água Então deixa eu derramar o resto da água Da minha garrafinha no seu cabelo Você não ousa nem tocar no meu cabelo Vem com essa garrafinha Pra você ver o que eu faço Verdade Vanessa, para de mexer o cabelo assim Não dá pra te levar a sério desse jeito Mas eu não tô fazendo nada Ai, já tá demais Tá parecendo uma maluca Nossa, já tá parecendo a Samara Isso sim Já sei porque Vanessa fez chapinha Por quê? Pra matar piolho Quê? É isso mesmo Você não sabe nem o que tá falando, Vitor Mata vez Não me falou, hein Admite, sua piolhenta Gente, olha que massa Agora dá pra fazer um coque certinho, ó Não fica nenhum frizz Uau Ai, Vanessa, seu cabelo é tão lindo e cacheado Se fosse meu, eu não passaria a chapinha nunca Ainda bem que o cabelo é meu, então Vanessa, você não falou que a chapinha sai no banho? Uhum E por que que já tem uma semana que seu cabelo tá assim? Porque tem uma semana que eu não lavo o cabelo Ah, é por isso que tá com esse ninho de passarinho em cima da cabeça Mãe, olha esse vídeo que engraçado E aí, foi? Não é que esse óculos aqui tá prestando mais Tem que ver isso Leve ali, mas pra longe Mais, mais Aqui Não, mais longe E agora? Isso Não, mais Bem mais Bem mais Agora tá bom? Minha filha, eu não estou enxergando mais longe Bem mais longe Aqui Isso Agora fecha a porta Assim Agora sim Mexendo o saco o dia inteiro Ninguém merece Ô Luzia, por que que seu cabelo tá todo grudado assim? Ah, ele fica assim mesmo quando tá oleoso E por que que ele tá oleoso? Sei lá Tô achando que isso aí é falta de lavar o cabelo Eu lavo quando eu quiser Ai, além de pó que é grossa Eu lavo meu cabelo um dia assim, um dia não Um dia assim, um dia não? Sim, gente O certo é lavar um dia assim, um dia não Deus é mais Que preguiça O seu cabelo tem quanto tempo sem lavar? Sei lá, uma semana Ó pra isso o cabelo de Luzia todo grudado, véi Toca no meu cabelo não Ai, minha mão chega a estar oleosa agora Então, turma É por isso que esses micro-organismos comem a carne se a gente não lavar É o que tem em cima da cabeça de Luzia Para aí pela merda, amiga Vai cuidar da sua vida Vai lavar seu Ó a piolinha tá coçando a cabeça ali, ó Eu não tô com piolho não Então por que que você tá coçando a cabeça? Ah, agora eu não posso mais tocar na minha cabeça? Pô, vai ver se lascar Tá com cheiro de quê? De nhaca, é? Tá com cheiro bom Cheiro de shampoo aqui não é Deve ser do creme Nada a ver isso aí Mentira! Luzia lavou o cabelo? Lavei, né? Só porque eu já tinha de apresentação, né? E se for? Tomara que a gente tenha apresentação todo dia, então Ai, gente, eu não tô conseguindo me concentrar na aula Ixi, não vou nem perguntar Porque eu tô pensando no meu namorado, né? Óbvio Começou Você namora? Hoje faz três meses já Como você não sabia? Todo mundo tá sabendo Gente, cadê Júlia? Desde que ela começou a namorar Ela nem fica mais no intervalo com a gente Júlia, cadê você? A gente já vai entrar no cinema Gente, sério, eu não posso ir Por quê? Porque eu prometi pro Marquinhos que a gente assistia esse filme no dia dos namorados Ai, Júlia, pelo amor de Deus Ai, gente, eu tô ansiosa pro dia dos namorados Eu vou passar namorando pela primeira vez Com Marquinhos, é surreal Nossa, que incrível Mano, eu acho que ele vai me dar um anel de ouro, véi Surpreendente Porque eu hackeei o celular dele E tava um monte de contato de joalheria Top Que horror, vocês vão passar o dia dos namorados sozinhos Tudo bem, eu já fui solteira também Marquinhos tá me dando comigo Ha, ha, coitada Mãe Que cara é essa, Pietra? O que que aconteceu? Você lembra do Gerson Peruá? Claro, seu amigo de infância Uma criança encantadora Sim, ele está com problemas Que tipo de problemas? Sim, é um pouco, um pouco grave Ele se meteu com pessoas erradas Pietra Eu só peço pra você não se meter, querida Na verdade eu quero ajudar ele Não, você não vai Querida, porque você sempre tem que andar com pessoas problemáticas? Mãe, eu não sou mais criança Você não pode me obrigar a andar com pessoas que eu não quero andar Eu quero andar com ele Eu posso sim, porque eu sou sua mãe e você mora na minha casa Eu me apaixonei Você não sabe o que é se apaixonar Eu tenho 18 anos E ainda uma criança, um bebê Nossa, Stephanie, você me fez perder o apetite Ótimo, porque eu também não tô com fome E eu não vou voltar até vocês não aceitarem o Gerson Peruá Então você nunca vai voltar E nós estamos noivos Noivos? Pró, eu gostaria assim de fazer uma perguntinha Posso? Pode sim, mãe Obrigada Então assim, porque a minha filha Raíssa, do 6B Eu percebo que vocês não mandam muita atividade pra ela É normal Porque assim, eu acho que o jovem tem que ter uma coisa pra se responsabilizar, sabe? Eu não vejo ela fazendo muita atividade Eu fico agoniada por ela Olha, a gente passa assim Raíssa aqui não tá entendendo Não, mas a Raíssa é super responsável em casa Tem alguma coisa errada Eu acho que vocês não estão cobrando atividade mesmo Eu acho que tem que ter um posicionamento da escola Mais alguma mãe que quer falar alguma coisa? Aqui, prózinha, bem rapidinho Posso? Claro, pode falar Pronto, eu quero saber se eu coloquei Guilherme numa escola ou numa creche Porque eu saio de casa e ele está largado no sofá Eu volto pra casa e ele está largado no sofá O que é isso? Ele que não faz atividade ou vocês que não passam? A gente passa atividade, Guilherme que não deve falar Eu sabia, menina A Lina falou que tu cheguei, não Não falou que tu cheguei, não Tá com você na sala de aula? Não, acho que não tá, não Ele é bem quietinho na sala Como é que não tá? Guilherme, Vieira, 6B, meu filho Eu conheço, eu sei que tá Não, seu filho é muito educado É vagabundo, menina Vé, eu não sei como é que Manuela teve coragem de cortar esse cabelo dela Ó pra isso E daí que ela cortou o cabelo? Que tá com a maior cara de lésbica Oxe, cara de lésbica por causa do cabelo, nada a ver Tem tudo a ver Daqui a pouco ela vai pintar também Sim, o que que tem se ela pintar? Aí vai ficar com cara de bi Do jeito que Miguel é burro, ele não vai passar de ano Ih, Mirela, para de jogar praga no menino Muito burro Ô, véi, a prova tava difícil Difícil pra quem? Ele tirou dois, eu acho Tadinho, mano Muito burro, muito burro Pss, oi Olha pra Gabi Tá dando em cima do menino de novo Só porque eles tão conversando Ah, pelo amor de Deus, Ana Clara Você acha que ela tá ali só conversando? Acho Sem segundas intenções Mirela, eles são amigos Ah, me poupe E outra também, ela namora, viu? Então, só mostra o quanto que ela é puro Mirela, que que é isso? É verdade, véi Ela namora e ainda fica se atirando aí Ih, Ju, você engordou, né? Quase que eu não reconheci É, você também emagreceu muito, Mirela Tá puro osso Sim, você precisa falar isso pra mim? Você sabe o que que eu tô passando? Se eu tenho comida em casa? Se eu tenho ansiedade? Se eu não tô comendo porque eu tô com algum problema Ai, deixa de drama Fica falando do corpo dos outros Você fala do de todo mundo Agora minha autoestima tá lá embaixo Tá, Mirela, desculpa Não A próxima resposta das perguntas vai ser Rafaela, fica louca, vai Oi, amiga Se a sua amiga te fala que tá gostando de alguém O que que você fala? Ai, amiga, é esse? Mas ele nem é tudo isso E depois? Ah, depois Eu vou lá, né? Pro seu assunto com a pessoa Perfeita Tá, e se a sua amiga te perguntar alguma coisa sobre isso? Ai, amiga Mas a sua amizade Ele nem é meu tipo Não precisa ter ciúmes E ele não é o seu tipo? Todos são, querida Agora eu quero uma fase típica da larica Gente, namorada de amiga minha é como irmão Essa é a minha garota Tá, querida Se você vê os dois juntos O que que você fala? Ai, vocês são tão fofos juntos E se você vê uma foto deles juntos? Eu comendo um coração Que isso, não Muito raso Vitória Meu casal Vitória Você arranha perdida Acho que vou no banheiro Bianca, então a prova Você entrega isso aqui pro meu irmão Ele é do sexto B Já sei Aham, o nome dele é João Miguel Que tem um cabelinho assim Que senta no fundo da sala Não é isso? É, é esse mesmo Sim, outro dia eu tava conversando com minha mãe Sobre isso Ai, sua mãe Adoro sua mãe Minha mãe? Você conhece minha mãe? Sim, é uma fofa Fiquei conversando com ela Aí na portaria Enquanto você pegava o resultado do boletim Sério? Sério Você ficou de recuperação de geografia, né? Boa sorte Poxa, o professor Ricardo deu nota baixa pra todo mundo Ah, mas isso aí é porque ele se separou Professor Ricardo se separou? Uhum Olha pra carinha dele de amargurado Como é que você fica sabendo dessas coisas, Bianca? Uma vizinha minha que é sobrinha desde ele que foi na casa de Jesus e viu que ele não tava lá Entendi nada Minhas fontes Deixa abaixo, deixa abaixo Bom dia Diretora Michele? Hum? Em qual recuperação o Carol do Nuno ficou? Bianca, deixa de fofocar pelos corredores Você não tá tendo aula, não? Tô, inclusive quem tá na minha sala é seu professor preferido Hum, e quem é meu professor preferido? Professor Carlos Carol, ficou em geografia Ah, olha quem tá ali Deixa eu falar com ela Ih, esqueci o nome dessa piveta, véi Qual que é o nome dela mesmo? Será que era a Júlia, não? Júlia é muito comum Mas era com J, véi Só que Jurema não é que Jurema é o nome da minha avó Olha, ela começou a conversar com alguém Será que a pessoa vai dizer o nome dela? Vai, fala o nome, fala o nome Ah, não acredito que não falou Como é que eu converso com a pessoa e não falo o nome dela? Eita, que a menina tá olhando pra ela Ih, me viu Será que ela viu o que eu vi? Clara Oi Eu chamo de que? Eu chamo de que? Amor E aí? E aí, como é que você tá, linda? Quase que eu não atendi a chamada hoje, véi Não escutei quando o professor chamou meu nome? Acredita? Pois, você chamou seu nome? Uhum, chamou meu nome Deu nome? Uhum Ele ia marcar falta lá Seu nome? É Que é... Você não sabe meu nome, né? Seis meses que a gente se encontra quase toda quarta-feira nessa sala aqui Oh, véi, me desculpa, é real Mas juro que agora eu não esqueço, vai Fala seu nome aí, vai Vamos desligando os eletrônicos que já tá na hora de dormir Não quero Ah O que foi que você disse? Sei dá quanto tempo pra ela se arrepender Vai levar em dois segundos a cara da minha mãe Desligue isso agora Eu odeio todo mundo Agora já era Você compra as flores e eu compro o caixão Que hoje de flor tá caro pra caramba Qual tipo de flor que você acha que é melhor? Rosa, margarida? Tem que ser branca, porque eu acho que enterro é branca Ou é casamento que é branca? Flor preta é enterro, branca é casamento Tá bom Só mais cinco minutinhos Quê? Isso nunca me ocorreu Eu tô passando mal Posso sentar aí? É que eu tô guardando esse lugar pro João Por quê? Porque ela quer ficar perto do namoradinho, né? Para com isso, velho, ele não é meu namorado não Juro, véi Ele tava tipo... Não Mano, é sério João e Gabriela, não dá pra vocês ficarem de conversinha no meio da aula Se eu fosse você, professora, eu separava esse casal aí, viu? Muito chatos Que casal? Eu quero ser chamada pra esse casamento, hein? Eu vou ser a madrinha Gente, gente, eu sou amigo Ah, amigo, só se fosse um amigo colorido, né? João, bora comigo no sétimo ano buscar o negócio? Bora Ué, não vai pedir permissão pra namoradinha, não? Permissão Gabi, tô indo ali no sétimo ano, viu? Uhum Rapaz, esse cara é gado demais, velho Gente, se tivesse que casar com alguém da sala, quem vocês escolheriam? A Gabi, né? Ela é minha melhor amiga Tá namorando Tá namorando Sabe? Ô, gente, é zoeira, galera O que foi, Gabizinha? João, o que foi fazer dupla com a Samanta, aquela talarica? E depois fica aí Ai, eu não gosto dele Não gosto, não Ai, olha o que temos aqui Você sabe que esse vinagre é de maçã, né? Uhum Hum, tá sabendo Tá, vou deixar você fazer seu Seja ela que isso for em paz O que foi, mãe? Vim só pegar uma xícara Tem uma xícara aí? Toma Colocou sal? Tá borbulhando demais isso aí, não? Tá, desculpa Não vou me meter mais Não vou me meter Mãe Pois é, ela tá fazendo miojo Tá fazendo o quê? Macarrão Isso que tá fazendo macarrão Macarrão, você vai gastar macarrão todo aí? Quer saber me dá? Me dá essa aqui Sai pra lá Sai pra lá Você não confia em mim? Não confio mesmo Se fosse o brigadeiro, até vai Mas o macarrão? Bom dia, gente Bom dia pra quem? Pra você? Eita que alguém acordou com a papavirada hoje Só hoje? Aurélio, isso fazia parte do trabalho de português, véi Pronto, agora todo mundo reprava junto Quem é que tá rindo aí? Exatamente Dá pra parar de rir? Cês tão incomodando, véi Ô, bando de filhote de hiena Nossa, Aurélio Dá pra parar com isso Que 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 foi isso? Esse celular fuleiro só me dando de cabeça, véi Não tem armazenamento nem pra abrir uma foto Você não conhece o Terabox, não, meu filho Que que é isso? Um aplicativo que tem mais de mil gigabytes de espaço livre E ainda faz backpack automático, viu? Pra você não perder nenhum arquivo importante E depois ficar descontando na gente Baixa aí no meu celular, maluzinho, na moral Tá, mas calmo Ô, Aurélio Que esse é o arrombado? Cê me ama, né, véi Fica me chamando 24 horas por dia Na moral, ó, mano Vai se ferrar Vai tomar no meio do seu... Não tá, não Aqui sua vitamina C Remédio de João Esse aqui é o meu Ah, não, minha filha Peraí Que foi, mãe? Eu acho que eu te dei o errado Esse aí era o de sua avó Ah, não Ah, não E agora? Eu já engoli Ai, meu Deus Gente, eu tô passando mal Olha o meu coração batendo Minha pressão tá subindo Mas esse meu remédio aí é pra pressão descer E tá descendo Eu tô sentindo aqui Gente, me leva pro hospital Eu não vou aguentar, não Mãe, eu não vou aguentar Mas essa menina, viu? Deixa quieto Vó, se eu morrer Eu quero que a senhora saiba Que eu amo sua comida, viu? Eu já tô vendo a luz já Gente, é minha hora Pelo amor de Deus Gente, chama a sua amor E fala que eu tomei o remédio de pressão da minha avó Por favor Ah, não Era esse mesmo O de sua avó tá lá na cozinha Pronto É, eu acho que era certo mesmo Que eu não tô sentindo nada Mas rapaz, é presepeira Bom dia Bom dia não Primeiro que esse dia não tá bom E segundo que já passou de meio dia Oxe Quer ver? Aí ó Doze e seis Já passou seis minutos Que nem é mais dia Nossa Boa tarde pra você Boa tarde É o pé de cavalo Ô Laura, e você faz o cabelo lá na Kelly, né? Faço Perfeito, eu amo ela Você ama? Sim, meu cabelo sempre fica lindo quando eu vou lá Ama ela ou ama o trabalho dela? Ah, não sei Ela é gente boa também Mas ao ponto de você amar Ai Lorena, eu não sei Amor é uma palavra muito forte, viu? Você fica usando com qualquer pessoa As pessoas que você ama não vão se sentir valorizadas Porque vai virar uma palavra banal pra você E pro seu vocabulário É, parando pra pensar, né? Pensa nisso Pensa nisso aí Ai Lorena, eu não te aguito não, velho Então sai do meu lado É o quê? Ué, você não aguenta estar perto de mim Então tem que sair, né? Do lado da pessoa que você não gosta de estar perto Você não aguenta a pessoa Mano, eu nunca disse isso na vida Presta atenção no que você tá falando Pra você não magoar os outros Pô, mas eu não falei isso Ah Gente, qual era o e-mail mesmo que era pra acessar? Alguém sabe? Uhum Pô, ninguém sabe? Uhum E-mail? Vocês tão prestando atenção no que eu tô falando? Uhum Ah, você só ficou nessa de Uhum, 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 uhum Claro, você distorce tudo Você tá me chamando de golpista, é? Aí, véi, tá vendo? Ô mãe Da onde que eu vim? Da creche, ué Você não acabou de chegar? Não Como foi que eu nasci? Foi... Sabe a cegonha? Já sei que é mentira Não tem como um passarinho gigante me trazer voando Claro que tem E onde foi que ele me encontrou? A cegonha? Ela te buscou na fábrica de bebês E como que eles fabricam os bebês? Com argila E leite em pó Mãe Que foi, criança? Então quando eu tomo leite em pó Eu tô comendo bebês? Não Quer dizer, sim, é isso aí E é por isso que você Nunca teve irmão Ah Me desculpa por tudo, leite em pó Eu vou resolver isso Por que que o café tá com um gole de terra? Stephanie Matos, me escuta Stephanie Gray Ô gente, Gray, Gray de que, pelo amor de Deus? Porque o meu marido passou o sobrenome pra mim Agora só falta o marido Conan Gray No seu sonho O que é esse, véi? O famoso aí Baixei um negócio aqui, amiga Que mostra como é que meus filhos vão ser Misturando meu rosto com o de Conan Conan? De que sala que ele é? Eu não conheço Conan Gray Ah, seu famoso Sim, sim Amores, quem já escutou o álbum novo de Grayzinho? Ninguém Ah, eu ouvi, mas eu não gostei não O quê? Achei as músicas bem mais ou menos Sabe o que é mais ou menos, amor? O quê? Sua cara Nossa, Stephanie Pois é, não, escuta de novo Já escutei já, véi Vai escutar sim Não Vai escutar sim Eu tô tão emocionada com esse livro que eu tô lendo Ô, véi, que milagre Pelo menos não tem nada a ver com esse Conan Não sei o que é Gray Ó, na verdade é uma fanfic Ah, pronto Lá vem E o personagem principal é o Conan, né Conan Gray Sabia É doente ser jovem Amiga, sabe o que ele falou pra SN? Minha filha, quem que é SN? Seu nome O que que é seu nome, Stephanie? Só eu Você nunca leu fanfic, não, mulher? Não, eu sou uma pessoa normal É, Isabelle, guarda o caderno e abre na página 97, por favor Você tava desenhando de novo, né? Não Eu já falei várias vezes que é só pra abrir o caderno quando eu mandar A gente não tá utilizando o caderno agora Tô escutando um barulho de alguém desenhando na mesa Tinha que ser Isabelle, né, Isabelle? No final da aula é você que vai limpar essa mesa Oi, Isabelle, dá pra você parar de desenhar na sua mão? Poxa, eu não posso desenhar no meu caderno Eu não posso desenhar na mesa Eu não posso desenhar na minha mão Eu não tenho mais onde desenhar A questão não é onde desenhar É que você não pode desenhar na hora da aula Você tem que prestar atenção Agora peguem o livro digital de vocês A gente vai abrir na página 20 do caderno de matemática E realizar a questão 2 Dessa vez vê se faz atividade, Isabelle Não fica desenhando não que a professora vai te perguntar Dessa vez ela não vai descobrir, olha só Eu tô desenhando no Color Time Olha que massa, dá pra escolher vários desenhos pra gente pintar E vai colorindo pelos números, ó Isabelle, você pode ler a questão 2, por favor? Se X é igual a 7 Próximo Bom dia Oi amor, tudo bem? Qual que é o seu nome? Duda Uhum Ô Duda, tire o boné, por favor O boné? Isso Posso sim Obrigada Será que pode sorrir? Eu fico bem mais bonita sorrindo Eu vou sorrir, vai Sem sorrir Isso Será que eu parto o cabelo de lado? Ou deixo assim no meio? Dura, por favor Ou de quietinha Senão tá dificultando o meu trabalho Duda, ajeita o cabelo pra trás Tá, tá bom Fica paradinha pra gente ser bem rápida Que tem muita gente ainda Perfeita Posso ver? Uhum Meu Deus, se eu fui assim, é Vou pedir pra tirar outra É, eu não gostei muito É minha cara mesmo Não tem nada a ver com a foto É minha cara Tem como tirar outra? Não, infelizmente não temos como Tá bom então Ô Duda, peraí Oi É 35 reais Você não quer ver a carteirinha É obrigatório Mano, tá maluco Ser ator deve ser muito difícil, véi Olha pra isso O cara saltando de um prédio Isso aí é efeito especial, seus trouxas Você tava nos bastidores do filme por acaso, Maria Eduarda? Uhum Eu sou atriz Atriz, aham Já tive em vários filmes É sério, véi Sabe a Rapunzel? Eu que fiz, olha Nossa, véi É ela mesmo Primeiro que Rapunzel é uma animação Não tem nem como ela ter feito Mas eu fui chamada pra fazer o live action Tá, Maria Eduarda Vai enganar outro É isso, a volta no assunto A Familiada É a melhor série de filmes que eu já vi Participei do elenco desse aí também Ai, meu Deus do céu Então olha, meu filho E nascida você era nessa época, minha filha Mas ela pode ter participado da reprise, hein Isso mesmo Qual foi o filme mais assustador que você já fez? Foi It E você interpretou quem? Eu era o próprio palhaço Palhaço é o que você acha que eu sou, né? Lucas, eu tô começando a achar que é verdade mesmo Mano, daqui a pouco Maria Eduarda vai dizer que interpretou o Buda E você vai acreditar Interpretei mesmo Você atua bem, hein Me dá esse celular aqui Ah, se for usando Hello Face, até eu atuo bem, né? Dá pra botar sua cara em qualquer corpo E sem razão de privacidade, eu vou te denunciar Meu pé é advogado Oxe, seu pé não era veterinário? Larissa Larissa, você tá muito quieta hoje O que que aconteceu? Nada Não, não é possível Você tá pensando em alguma coisa Não Eu te conheço Você tá preocupada com o que? Fala logo Com nada Só tô vivendo Mãe, Larissa tá aqui no chão Oi Véi, o que que você tem? Não tenho nada, não Você tá sentindo o que, Larissa? Eu tô bem Você sabe que o frango que tá na geladeira tava estragado, né? Não Ah, então é isso Você comeu o frango? Não Ô, véi, desiste Não sei por que que você tá assim, não Você tá louca Tá olhando o que no celular? Nem sei, véi Pô, você tá há duas horas aí parada Não sabe nem o que tá fazendo? Só tô olhando aqui Só tô vivendo Meu Deus, Larissa Que cabelo é esse? Pinteou o cabelo hoje? Pior que não, viu? Seu rosto também tá todo manchado Ah, maquiagem Não consegui tirar Maquiagem de quando? Da semana passada, né? Que você foi pra festa? É o que, véi? Não Eu não tô acreditando nisso, não Larissa, você tomou banho? Me deixa viver, véi Vai viver longe de mim, então Nossa, amiga Você não sabe o que o Juninho me disse ontem Que foi o dia das mães, né? Uma coisa linda assim Mamãe, você é a flor que ilumina meus caminhos Uau, vai ser igual o Shakespeare Maior, bem maior Minha filha aprendeu a ler com 5 anos Ai, o meu tá aprendendo agora com 7 Com 6 meses, meninas O meu filho já tinha lido a Bíblia toda Vocês acreditam? Ai, eu não acredito, não Ai, meu Eu tô tão preocupada com o Juninho Porque, assim Ele tirou a primeira nota abaixo E ele se cobra tanto Mas eu disse Meu filho, é porque você estava doente nesse dia Ó, e quanto foi que ele tirou? 8,5 Juninho esses dias me inventou de querer ir num pula-pula Eu digo, meu filho, você já tem 6 anos Esquece, né, que é adulto? Pra Angela, preciso falar com a senhora Não quero mais meu filho Perto do Pedro Henrique Porque eu fiquei sabendo que os pais dele não têm religião A mãe dele é uma maluca Então, assim Não quero perto, entendeu? Porque pode influenciar o meu Juninho Olha só, Marcia Quem bagunça a sala é seu filho Não Margot, quanto tempo eu nem te vi nas férias Pra você, né? Quanto tempo pra você Porque por mim eu ficaria mais uns 10 anos sem pisar nessa sala É, esse tempo não fez muito bem pra ela, não Crianças, vocês querem falar um pouco sobre as férias de vocês? Que hipocrisia Margot, meu amor, você tá bem? Não, sabe por quê? Porque a escola finge que tem interessado com a nossa vida Mas na verdade ela só tá interessada com a nossa nota Pra poder se fregar na cara das outras escolas que ela é a melhor O que é uma mentira Porque todo ensino é igual Ih, realmente, Margot não tá bem Quem diria, Margot, que usava passadeira rosa e agora tá se matando Você que para de me lembrar sobre essa época Essa época foi uma vergonha pra mim Oxe, essa época foi antes das férias, não foi nem 10 meses Essa Margot morreu Aff, Maria, Deus é mais Margot, para com isso Já tá me assistindo Você nem tá andando mais com o Malu, né? Malu e eu somos muito diferentes agora É mesmo, o Malu tá normal e você tá parecendo uma maluca Maluca por quê? Porque eu estudei sobre os padrões da sociedade Agora eu posso questionar a nossa sociedade atual de merda Marcona Margot Margot, tô falando com você, Margot Não é mais Margot, é Margolha Ah, pronto, agora além de mudar de alma, vai mudar de nome também Tá tão quietinha hoje, Ana Bela É, eu não tô muito bem Por quê? Mestruada Professora, eu passo no banheiro? Não, Ana Bela, eu acabei de falar que na hora da correção, não Mas é urgente, professora Urgente, por quê? Porque eu... Tá, vai rápido Meu Deus, Ana Bela, você só come doce, né? É, eu não consigo comer doce, é a necessidade do ser humano Quando tá misturado, eu come doce Põe, então me dá aí, mano, que eu tô misturado também Rebeca, você me ama? Não O que que foi? Me fala bem comigo, eu não fala bem comigo Tô zoando, mulher Quando eu fico menstruada, eu fico sensível Ana Bela, vem pro meu time? Vou jogar hoje não, que eu tô com córica, já falei com o professor Pô, mano, é todo dia isso, véi Deus me livre, senhora Ana Bela Por quê? Pô, é porque você deve estar com anemia, né? Que você menstrua todo dia Hoje eu não estou menstruada Glória a Deus Léo Oi, senhora Tá com o uniforme da escola? Eu tô, eu tô Abre o casaco pra eu ver Pronto, pode fechar se quiser Você vai fazer educação física de casaco, Léo? Vou, mano, tá de boa Véi, você vai molhar o seu casaco todo de suor Eu não sou, não Isso, que eu nem quero abrir esse casaco Deve estar cheio de cc É bem o que você queria sentir, né? Meu Deus do céu, meu Deus do céu Gente, olhou a reportagem que era sobre psicopata Dizem que normalmente eles usam capuz na escola E ficam só observando Tipo o... Oixo, que é? Eu pensei que era uma... Não, não, não Tá pensando que eu vou explodir a escola? Eu sou maluco agora? Tô passando Pelo amor de Deus, mano Léo, você tá ultima baixa? Se você tiver, tudo bem, sabe? Porque eu sempre estive também Se você quiser passar de psicólogo Alguma coisa assim Ô, Léo Oi Você tá com frio porque tá com 46 graus Não, professora Que ele nunca tira o casaco mesmo Quem disse, mano? Eu tô congelando aqui Ah, não, é possível Pra você não ser pra dizer o que vai funcionar Senão eu vou pegar uma importância Ah, não, velho Eu tô frio relativo Frio relativo Gente, quem é esse? Pronto, começou a palhaçada Deixa eu ver seu braço aí, Léo Deixa eu ver seu braço Véi, acho que eu nunca vi o braço do Léo Oxe Tá lavando o casaco Tá lavando Não, e aí tava naquela coisa toda, sabe? Todo mundo se juntou na hora Aham Aham Tava cheio de gente acontecendo Uma revolta Aí ela chegou assim Meu Deus Parou bem perto de mim Bem perto de mim E falou assim Sim, sim Ela falou o que? Hum O que que ela falou? Hum Ela falou o que? Não Eu quero saber o que que ela falou Ela não falou nada Como fazer chocolate Sem nescau Sem leite condensado E sem água e sem açúcar E sem panela Rápido e fácil 2020 Atualizado Gente, faz isso aqui na sombra, ó Agora pera Vamos fazer no sol Rafaela, tira o boné Ai não, professora Porque eu cortei a franja E queria fazer surpresa no intervalo Ah, mas você sabe que não pode ficar com o boné na sala de aula Uma franja? Meu Deus, coloca o boné de novo Nossa, desde que eu fiz a corte em bens Eu me sinto outra pessoa Olha essa foto antiga que eu achei Ué, mas você postou essa foto ontem, Rafaela Não, e o Paulo, ele falou exatamente isso que eu tô te falando agora Então por isso que eu acho que Rafaela, desde quando você tem essa mania? Que mania? Você sabe que a chapinha não tá ligada na tomada, né? Não, mas só de passar já ajeita já É que não pode deixar de arrumar É muito difícil Gente, eu mesma cortei minha corta em bens Você puxa uma parte dessa mecha aqui, corta Outra parte dessa mecha aqui, corta Pronto, solta e fica assim Um cocô Cala a boca! Rafaela, tem um ninho de passarinho na sua cabeça É porque não deu tempo de arrumar minha franja Não olha pra mim Gente, quem olhar pra mim hoje vai levar uma bicuda Nossa, tô retada com a cara de Mariana Com a cara de quem? De Mariana, ela não faz nenhum trabalho direito Ah, sim, é verdade isso aí Né? Ela copia tudo Da internet Aham, não confere se tá certo Ou não Exatamente, eu nunca mais vou fazer trabalho com ela Nem eu Amanda Oi, Mariana Bora fazer trabalho juntas? Bora, bora Eu vi a Júlia falando com você, ela fala demais, né? Demais Por isso que eu não faço mais trabalho com ela Ela só faz se falar Muito Muito E ainda fica dizendo que eu copio tudo da internet Sendo que ela tira tudo da cabeça dela Verdade Tudo da cabeça dela Amanda, você tá fazendo trabalho com Mariana? Eu? É, por quê? Você falou que nunca mais vou fazer trabalho com ela? Você falou isso, Amanda? Não, foi você que falou E você concordou Nossa, o seu hobby é falar mal de mim, né? Você ama Porque você merece Eu mereço não, você que merece Você começou Você tá falando Essa outra hora Não fala isso, velho Você é uma víbora mesmo Eu tenho duas melhores amigas brigarem, né? Eu não falei nada Eu só concordei Ah! Valentina, bora mostrar? Tina Minha filha, você não tá me escutando, não? Como você está me vendo? Ok Eu sou invisível com essa capa Ninguém me vê Valentina, se você cair Eu sou o The Flash Hum, que legal Mãe, você sabia que eu sou a criança de oito anos mais forte do mundo? Olha, que sorte a minha, né? Eu vou abrir um buraco nessa parede, quer ver? Eu sabia Vou pegar a pomada Sabia que eu tenho o poder de ler mente? Que mentira, Valentina É verdade Pensa no número aí Pensei Um, dois Véi, como você sabe? É mentira, Bia Ô, mãe Mãe, quer ver eu fazer esse copo flutuar? Você não é doida Valentina Eu sou o The Flash Bom dia, Julinha Bom dia, ô caral Júlia, nada de palavra Foi mal, professora Qual capítulo que vai cair na prova de professor Maurício mesmo? Acho que é do 7 ao 12 Do 7 ao 12? Uhum Cacete, eu tô lascada em geografia Ele quer mesmo o quê, velho? Ele quer que a gente tome no meio do... Ô, Júlia Luiz Miguel tá te chamando Ah, manda ele se foda Felipe, seu arrombado Ué, vocês não eram amigos? Somos Mas ele não deixa de ser um filho de uma puta Eu deveria lavar a boca com sabão Sabe o que que eu vou lavar? O quê? Eu vou lavar meu... Eita Desculpa, eu vou lavar meu ânus Minhas nádegas Meu perianal Melhorou muito Sim Gostou do meu corte de criança? Amei Amou mesmo? Uhum Tá que nem uma desgraça Pô, velho, não para de me ligar Eu mandava logo se fuga É meu pai que tá ligando Mandava do mesmo jeito Será que você consegue trocar duas palavras sem me xingar? Ah, já vi que não Ué, eu não tô xingando? Desculpa aí o atraso Oi, professora Desculpa que eu tive que trabalhar ontem até tarde Aí eu fui dormir tarde Acordei e... Parabéns, Sunuel Um trabalhador, hein? Tem que ser, tem que ser Tá fácil pra ninguém, não Ô, Sunuel Você tirou quanto? Cinco e meio Pô, eu pensei até que você ia tirar menos Tipo um dois Mano, você acha que eu sou igual a você? Você acha que eu tenho tempo de ficar estudando pra escola? Eu trabalho o dia todo, velho E outra Quando terminar isso aqui eu vou trabalhar com o meu pai Não preciso nem fazer faculdade Ui, desculpa Você começou a trabalhar com o seu pai agora, né? Foi, mano Eu comecei esse ano Mas tipo assim Desde pequenininho Ele falava que quando eu adolescesse Ele me chamava pra trabalhar com ele Ô, então você vai ter que esperar os sete anos a mais Cala a boca Vai arrumar um emprego hoje, Golóia Essa palavra nem existe, idiota Ô, Sunuel Paga um bolo da cantina pra nós Ô, minhas abençoadas Vocês acham que eu sou rico, é? Acho que você é o único que trabalha aqui E eu vou ficar pagando bolinho de cantina pra vocês Que não faz nada da vida Eu rolo o dia inteiro Eu faço muita coisa Eu faço muita coisa, mas não ganho dinheiro Ah, vou ficar bancando vocês agora Vou bancar a sala toda Véi, trabalhar deve ser difícil É, véi, é difícil Mas tipo assim Você ajuda o seu pai em quê? Ó, tipo assim Por enquanto eu levo o café pra ele Quando ele faz É esse que é seu trabalho? E você faz o quê? Nada Não aguento mais escola, véi Não aguento mais Quero férias Pra eu sair, curtir por aí Que saudade, véi Saudade de sair Acho que eu tô com depressão Tia Neide Deixa eu ver Neide Neide Do céu, mentira É sério mesmo E agora, menina? O que a gente faz? O que foi? Mas isso é porque você não me escutou direito, Neide Eu te falei desde o início Eu te avisei Mãe, mãe Mas ninguém faz isso, mulher Ninguém faz dessa forma Eu te aviso Peraí Mãe, o que foi? Não, agora já foi Agora já era Não tem mais o que fazer Calma, Neide Eu tô indo pra aí, Neide A gente vai dar um jeito A gente vai dar um jeito Tá bom, Neide Tchau, tchau Que palhaça dessa? O que foi que aconteceu? Tá tudo bem, mãe Não, eu passei pra Neide Uma receita de Brano E disse Não bote fermento Ela vai e bota fermento Agora vou ter que ir lá Tentar ajudar ela A consertar a receita Só foi isso? Uhum Que absurdo Como posso ajudar, senhorita Michelle? Sabe o que eu encontrei No travesseiro da Maria Valentina, diretora? Ai, o que será que foi dessa vez? Tá dentro disso aqui Pode olhar Sabe o que é isso, diretora? Um pi... Um pi... Um piolho Faz quatro gerações que não temos piolho na minha família Se uma filha minha pegar Teremos que eliminar O piolho? A criança Eu exijo saber que tipo de aluno Que tá trazendo esse tipo de coisa Pra dentro da escola Dino pra senhorita Rosemary Eu estou atendendo a senhorita Michelle Só um minuto Olha como a minha menina chegou em casa Mostra pra ela, Maria Catarina Mostra pra ela Isso é piolho Não, pois eu tenho certeza Que o foco de piolho É nessa escola O que eu posso fazer É pedir pra senhoras Passarem um pente fino No cabelo das suas filhas Vou anotar um bilhetinho E mandar pras outras mães Conferirem a cabeça das crianças Ótimo De jeito nenhum Que minha filha vai ficar conhecida como a Cebosa Eu quero a criança que trouxe isso aqui E a mãe da criança também Para se explicar Vocês já sentaram um chazinho? O chazinho sempre passa Diretora, tem uma gangue de mães aí fora Tranque todas as portas E não deixe elas entrarem Senhora Michelle e senhora Rosemary Eu preciso admitir Que o foco do piolho Sou eu Nós confiamos na senhora Eu sei, eu sei Sem tempo para choros Que eu preciso enfrentar Uma multidão Diretora Nós te perdoamos Eu sei Meu filho da rumpiolho Bom dia Que eu tenho um assunto muito importante Para falar hoje Ana Clara Silêncio Não, não, não Pedrinho aqui por favor Vai para o seu lugar Hoje não Hoje não Alguém sabe Por que eu estou assim? Estressada? Não? Pôs 10 anos Que eu dou classe 10 anos dentro da sala de aula Eu nunca recebi uma reclamação Como eu recebi agora De uma professora Professora Vanessa Saiu daqui abismada Com o comportamento de vocês Ela veio aqui me ajudar Me substituir Porque eu não podia estar presente Aqui em classe E assim que vocês tratam ela Sem prestar atenção Nas aulas dela Conversando Isso é uma falta de respeito Pois a partir de agora Não sou mais amiga de vocês Eu sou professora Não contem comigo mais para nada Vocês me envergonharam Mariana, bora acordando Que horas são? 3 horas da tarde Você dormiu mais de 10 horas Mariana, você acha isso certo? Eu nunca vi uma pessoa dormir mais de 10 horas Isso é um absurdo Mariana, você está acordada? Uhum, virei a noite São 6 horas da manhã Você está acordada por quê? Você é vampira Para tocar o dia pela noite Mariana, cadê o último pedaço do bolo? Desculpa, eu estava com fome Sabe quantos pedaços eu comi? Um pedaço Você vai comer a casa toda, Mariana? Não vai ter comida para mim, não? Mariana, você já jantou? Uhum, comi uma bolacha Uma bolacha? É isso que você comeu para ir dormir? Uma bolacha? Ah, mas quando você estiver desnutrida Tomando soro na vez Você vai ver quem é que é bom fatos Mariana, eu já disse mil vezes Não anjo pela sala morre Mas eu pedi a toalha 3 vezes Ninguém foi buscar a toalha para mim Quando eu estiver reclamando com você Você não me responda Porque eu estou falando Mariana, você já tirou o lixo? Mariana? Mariana, você não vai me responder, não? Meu Deus, quando eu respondo, você reclama Quando eu não respondo, você reclama Quando eu como, você reclama Quando eu não como, você reclama Quando eu durmo, você reclama Quando eu não durmo, você reclama Desculpa Bom dia Você sabe onde é que está a Clara? Acho que ela não veio hoje, não Como assim? Ela não veio? Ela não me disse nada? Não sei Ah, mas não vai ficar assim, não Vai ficar assim, não Eu vou matar ela Eu vou matar Alô? Você não veio, não? Ai, é porque eu acordei com dor de cabeça E por que você não me avisou que não vinha? Foi de última hora Eu acordei, me senti mal Eu voltei a dormir Você não tem o direito de fazer isso comigo, ouviu? Se você falta, você tem que me avisar antes de faltar Eu me esqueci, desculpa Não, eu não desculpo não Sabe por quê? Porque você me magoou Você me decepcionou Eu nunca farei isso com você Nunca Mas... Se você falta, eu falto junto Com quem que eu vou ficar hoje no intervalo? Eu não sei Tchau, falsa Meu Deus, Gabriela Essas músicas já estão vacuçando minha mente já Oi Não, desculpa também o Tic-Toc Aqui tem que acabar dando Tá, demais Não percebe não Eita que tá tossindo, viu? Tem alguém gripada aí Não, eu já sei o que eu tenho O que você tem? Mas é um frio psicológico Isso nem existe Existe sim Você foi do médico pra saber? Não, mas eu vi o médico no Tic-Toc falando Então tá certinho o diagnóstico Mano, eu não tô conseguindo resolver essa tabuada, vem Ah, peraí O que você tá abrindo de Tic-Toc? Tecnica infalível para resolver essa tabuada de nove Você vai precisar de... Gabriela Você não vai acreditar Eu vi o Matheus andando de mão dada Qual a sua? Ele é o único do mundo mesmo Eu tenho que aprender a me valorizar Ui, tá fazendo terapia, é? Não, mas eu tô assistindo o Gabriel Sabra O Supervugar Vou te mandar os vídeos no Tic-Toc Muito bom Ai, eu quero Manda aí É, economizando terapia Gente, por favor, alguém gravar essa comigo? Não Intervalo, por favor Marina Olha o vídeo que eu te mandei A gente tá na aula, Gabriela Você acha que todo mundo é desocupado pra ficar vendo o vídeo o dia inteiro, é? E aí, minha filha? E aí, mãe? Como é que tá a senhora? Tô ótima, cadê a Flora? Tá lá no quarto estudando Deixa eu ir lá ver ela Pode entrar Eu não tava estudando Eu tô, vó É, tô vindo Zanetti, não sei mais o que fazer com minha neta Tá chegando o Enem Ela não estuda Só vive no computador Flora Ô, Flora Nem me escuta, pai Flora Ih, Zanetti, tô escutando a voz de alguém Os amigos Tá em ligação com os amigos, Zanetti Flora tá no celular de novo Deixa a Flora, mãe Ela tá estudando Eu não tô vendo um papel Gente, já saiu o resultado do Enem Ó, que pena E aí, minha filha? Como é que foi? Fica triste, não Próxima vez você passa É só se concentrar mais Não, gente, mas eu passei Ai, que bom É isso, me enfia assim Ok, passou Aprovada 2023 E passou como se você só vive no computador? É que eu tava estudando pela etapa 1, vó É um cursinho online E o livro? Eu prefiro o material em formato digital Mas você pode estudar pelo material impresso também Que eles enviam E seus amigos que você ficava conversando? Ah, você tá falando da videoaula Eu tava ouvindo os professores Peraí que eu vou ligar pra Janete pra apontar isso agora Flora, passou, minha filha Também não entendo de nada E aí? Gabrião? Ah, desculpa, Pró Não, já que você já sabe o assunto Não precisa escutar a explicação O que que a gente tá falando? Reprodução sexuada E você pode me dizer o que é que é reprodução sexuada? É a reprodução de não encontros de gametas Portanto, gerando clones Onde os filhos são idênticos às pais Que ela não precisa de fã Um exemplo Estrela do mar Muito bem Mas faz silêncio Que você entendeu Mas seu colega do lado parece que não João Vitor Encontro de gametas O que que é? Marcinha, você sabe me dizer O motivo de você ter vindo aqui? Porque minha mãe me obrigou Obrigou? Certo E por que você acha que ela te obrigou? Porque eu esmorrei minha irmã mais velha Interessante E por que você esmorrou seu irmão? Porque ela não me deu o último pedaço do pão com Nutella que ela fez E por que ela deveria te dar esse último pedaço? Porque eu queria Mas o pão não era dela? Tô nem aí Você acha que as pessoas devem te dar tudo o que você deseja? Mas isso é óbvio Que pergunte essa E por que você não faz o seu próprio pão com Nutella? Porque eu odeio pão com Nutella Bem interessante E por que você quis? Porque eu queria Porque eu sabia que ela ia te estressar Aí eu dei um murro na cara dela Entendi Aí ela disse que minha mãe queria um monstro Aí eu chorei Aí minha mãe me mandou pra cá Porque ela disse que eu sou muito sensível Então sua mãe não te mandou pra cá Porque você esmorrou sua irmã? Não, eu sempre faço isso Agora deixa eu roubar a maquiagem dela Você no estádio tem 80 mil pessoas E 32% são argentinos Então quantos brasileiros tem? João Oi Por falar em estádio Você sabe quanto é que tá o jogo? Tá zero a zero Crianças eu tô esperando a resposta aqui Por favor, concentração Um, um Gol É gol? É gol de quem? Ana e Guilherme Opa, foi gol? Foi gol, é Gol de quem? Não, não, Desi Desculpa, pode continuar Não, pode compartilhar com a turma Quem é que fez gol? Eita, não Tem mais gol não, viu gente Acabou de anular aqui Vai ter que cobrar de novo, professora Ih, gente, chovei isso aí Tem mais guaraná e Ana? Claro, né, professora Ah, pois Professora Hum, são 54.400 brasileiros É o quê? A resposta da questão é essa Se 32% são argentinos Então tem os 54.400 brasileiros Clarice, a gente tá tentando se concentrar aqui no jogo Hoje, mas você falou que era Sai de sala, Clarice Sai de sala Putz grilhos Quem que vocês acham que vai ganhar a criança? Dependendo da resposta, eu tiro de sala também, hein E aí, Matheuzinho Beleza? Tá escutando o quê? Rap Você não vai gostar Tem muito xingamento Entendi Você pediu o quê pro Papai Noel? Que Papai Noel, filha? Tá mentirando, é? Não acredito nessas nóias, não Ano passado eu lembro o que você acreditava Ano passado eu era criança Você não tem nove anos? Daqui a seis meses eu faço dez anos já Aí já pode fugir de casa Arrumar um emprego Se bancar sozinho, né? Posso mesmo Toma vergonha na cara, sua criança Com nove anos eu tava aí roubando comida da ceia Antes de meia-noite Vai se divertir Vai te fu- Matheuzinho, meu filho tá ansioso pra saber Se Papai Noel vai te dar o que você pediu? Tô Bebezão Não cole na prova Se você não estudou Marca C de Cristo, D de Deus e vai na fé Porque se você que guardou um papelzinho no bolso do casaco Tirar a mesma nota que eu Que passei a noite inteira estudando Eu vou ficar com muita raiva de você Mas se for prova de matemática Aí tudo bem A gente cola junto Turma, vou entregar as notas das provas corrigidas Só teve um aluno que tirou abaixo da média E foi um 3 Mas gente Quem será que tirou um 3? Burrice Tá fácil a prova O seu O seu E aí amiga, tirou quanto? Não importa Uma prova não define a inteligência nem o caráter de ninguém O sistema educacional é uma farsa Uma farsa, tá? Tá bom Tá back De cara Não sei meu Oi Oi O meu Que isso amor? ei o que vai dizer o que é assinante em peixes não se poupa e não vaitaggar não vai sair eu quero ver Juliana, você vai cair Filha, para de correr Eu sou um tomolhado Juliana, ai meu Deus Tá tudo bem, machucou Você tem que escutar mais a sua mãe, filha Jéssica, você me arranja um gelinho Para eu botar no joelho dessa menina temosa Quero ver você se me pegar, quero ver Taísa, pare de correr Quero ver quem tem coragem Eu estou prevendo a hora de você cair e bater essa cara no chão Vem, vem Eu quero que caia, ah, mas eu quero Porque é só assim que aprende, e se cair eu vou dar risada Não vou lá não Ai mãe Caiu Para Essa menina é uma péssima, uma péssima Eu disse o que? Eu estava brincando A queda doeu? Não Pois agora vai doer Mas então, me conta um pouquinho do que você está sentindo É... É... Fala... 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 Eu estou com... Com dona garganta É... Não, não Dona garganta de menos Doutora, de menos O que ela tem Foi febre, dificuldade de respirar Mas eu estava com dificuldade de respirar Suou de noite Mas sabe o que que é? É que fica andando descalço Com o pé descalço Um filho de 30 graus E eu disse, bota sandália, mas não bota Eu compro sandália pra quê? Pra quê? Sabe, doutora? Não, mas é isso É isso que ela tem Desobediente O que ela tem? É isso Limpa Pá 2 mais 2, 4 Ganhei, eu começo É... Lucas É... Clara Felipe Fernando Catarina Pedro Henrique Lara Débora Ana Juiz Gabriel Fábio Faltam só mais duas pessoas Pode escolher Que vergonha Até a Ana Juiz Que nem tá aqui Foi escolhida E eu não Eu não posso ser a última De jeito nenhum Ah... Meu Deus Eu preciso ser escolhida Se eu não for escolhida Eu vou descobrir Que eu não tenho amigo Minha vida social Nessa escola acabou É... Pode ser você? Obrigada Celso Obrigada Universo É só amor Gente, o que que é isso? Eu não acredito Que eu fui a última Eu fui a última Aba Niche Sofili Aba Niche Leste Scam Bisse Spré E das is Ambisse Niche Du Sprich Amisse Niche Ambisse Niche Ah, das is Super Versa Niche Ai Pipoca Ai, obrigada Mãe, não precisava Se quiser mais Tá lá dentro, hein Você vai lá buscar Uhum, tá bom Mãe, obrigada Mas acho que aqui já dá Então tá bom Ah, e dá um pouquinho Pra sua irmã Só isso? Ah, eu trago E ainda reclama? E ainda reclama? Próxima vez eu não vou trazer mais Cada uma O que que é isso? É pipoca Toma Fiz só pra você Eu não pedi Você não quer? Quer outra coisa? Uhum Eu quero bolo Tá bom Eu posso ficar? Oi, Ana Oi, Heine Espera aí Como você entrou na minha casa? Bom Eu moro aqui É Faz sentido Você tá fazendo bolo? Não qualquer bolo Um bolo De amendoim E cadê o amendoim? E quem disse que bolo de amendoim tem que ter amendoim? Agora Me dá licença Que eu tenho que terminar isso aqui E entregar pra mamãe Pra ela me livrar do castigo E eu poder sair com Trevor Cara Você é sinistra E você 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 é mais sinistra ainda Ai, Trevor Isso é por nós dois Ih, pelo amor você é um doente Ai, peraí Peraí que eu tô cansada Ai, me dá um gole de água, por favor A minha já terminou Não é água não É achocolatado Vai querer? Achocolatado? Quem é que traz achocolatado pra correr? Sei lá, água Não tem gole de nada Você bebe água porque pelo exame Seu rim tá bastante comprometido Não, eu não bebo quase nunca Então vai ter que passar a beber Não, mas eu não consigo Não tenho costume Não dá não Entendi, entendi Olha só Ou você bebe água Ou retira seu rim esquerdo Onde é que fica a sala de cirurgia? Ô amiga, eu tô morrendo de sede Tem um refrigerante aí pra nós, não? Tem água, você quer? Um suquinho também Um suquinho eu aceito também Tem água, eu pego um copo de água Um chá, um café Eu bebo de tudo Se tiver Não tem nada disso aqui em casa não Mas tem água Amiga, eu nunca falei isso com você na minha casa Pelo amor de Deus Eu tô morrendo de sede Ô mulher, eu já disse que tem água Isso aí não quero Jennifer, espera Jessica, o que foi? Eu não aguento mais Não, Jessica Já faz dias que estamos perdidas nesse lugar Sem comer, sem beber nada Calma, Jessica Eu acho que eu vou Não Eu vou Olha, encontrei, encontrei água aqui Já disse que eu não consigo beber isso, velho Não tem gosto de nada Minha boca tá sujida de sorvete, Larissa Uhum Ai, não acredito Vou no banheiro limpar Não, peraí, peraí Deixa eu filmar primeiro Ah não Deixa eu filmar Tudo bem Sorri Sorri Tá Gente, olha pra isso Dente de Catarina Todo sujo de sorvete Ah não, Larissa, não acredito É, tu não sabe nem comer Toda vez isso Nossa, o que que tá acontecendo? Umas meninas que se encontraram aqui Começaram a se bater no condomínio Meu Deus Uma roda com o olho da outra e tudo Só filmar isso aqui O que que você tá me simulando? Porque eu tava buscando ajuda, né Gente, olha pra esse barraco, velho Já arrancou o olho da outra Ixi, acho que teve um acidente feio Para o carro Pega meu celular aqui Isso, isso Liga pra ambulância, Samu Não, eu vou filmar isso Ó Avenida 103 Interditada por um acidente de moto Mulher parece que voou por cima de uma Mas é isso Eu não me sinto suficiente Nada que eu faço Me dá aí meu celular Pra ligar pra sua mãe, né Não Eu vou fazer um vídeo chorando Pra casa Eu preciso fazer um edito De superação um dia Bom dia, senhora Eu te posso ajudar? Moça, chama o médico Eu tô passando muito mal Aham, tudo bem Olha, antes vai ter que passar Pelo pessoal da triagem Não precisa de triagem, não é? Mexe-se a moça Triagem, senhora Corredora direita Bom dia, senhora A senhora poderia dizer O que a senhora tá sentindo? Eu tô sem respirar Se espira Tá mesmo? Não Certo, vou colocar isso aqui no seu dedo Rápido, moça Rápido, pelo amor de Deus Vamos medir a sua pressão Vai apertar um pouco, tá? Meu Deus, coloca um sinal Não precisa ser esse povo Porque eu acho que esse povo Tá me escutando Tá a temperatura, viu, senhora? Moça, se você demorar mais Vai tá menos de zero Porque eu vou ter enfiado Embaixo da terra Num caixão Hum Não tá com febre Porque eu estou Noque Certo, pode seguir Se ela Oi? Não sei Deve ter na segunda gaveta Pode seguir Sala 3 Senhora? Olha só Outro caderno Pra quê? Você não tem cuidado Com nada Não bota nem o nome Oh, 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 oh Onde é que Essas pessoas aqui vão? As duas juntas Ao banheiro? Hum Estranho Muito estranho Hora dessas Quem que tá na sala De missão, professor? Qual a professora de vocês? Jéssica Depois eu falo com Jéssica, hein? Que isso aí não pode Você tá muito estranho Jéssica perguntando Um negócio desses? Passa Passa E aí, meninas? Por que estão aqui as duas? Ah, o professor Osvaldo não veio? Mas ele sempre vem, né? Gente, que mal que isso Não sei Não vi ele chegando também hoje, não Vou, não sei Vou perguntar Vou perguntar Conto, conto Se eu souber, eu conto Estranho, né? Estranho Foi pra passar com O carro do Marcelo Um minutinho Vai trabalhar mais rapidinho Obrigada O carro do Marcelo Não, não sei o que Não, não sei o que Não, não sei o que Passa, passa 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 Messia Passa Trata Passa Passa Obrigada pro... Boa aula Ô mãe, ô mãe, ô mãe Juliana tá vindo pra cá porque ela quer que eu saia com ela, mas eu não quero ir não Então fale pra ela que você não vai Não, porque eu falei pra ela que é você que não deixa Então quando ela chega aqui, eu vou fingir que eu quero ir, mas aí você fala que não Tá, então você vai me pedir pra ir e eu vou falar que não, é isso? Isso, isso Oi tia Oi meu amor, que surpresa, você por aqui Então, eu vim pedir pra senhora deixar a Duda sair comigo É mãe, deixa eu ir Hoje ela não vai não Ah, poxa, por quê? Porque... Porque ela não lava os pratos Ah, que eu ganhei um sorteio de tudo pago no rodízio, duas pessoas Ah, comida de graça é? Ô mãe, deixa eu ir Não, você não vai, tá bom? Acabou a discussão Então tudo bem, tchau Por que você não me deixou rir? É o que você disse Bom dia Cadê a Júlia? Poxa, eu queria tanto sentar do lado dela, mas faz tempo que a gente não se vê Essa é a Paula? Ai meu Deus, o que é que eu faço? Oi Paula Oi Ju Ela tá de unha postiça, mas ela odiava ter unha grande Parece que as pessoas mudam mesmo, hein? Colocou unha postiça? Minha mãe que me obrigou Será que ela acha que eu mudei só porque eu botei unha postiça? O que você fez nas férias? Viajei com os meus pais Ai mesmo, você falou que ia fazer isso Será que ela perdeu o bebê nessa viagem? Não, por favor, não posso ser a única que não beijou ainda Oiê Ó, a Juliana chegou É, Juliana Juliana a santa Ai Paula, ainda bem que você é a mesma Eu já tava aqui pensando que você tinha mudado Eu sou a Ju, você também é a mesma, né? Escuta, você já beijou? Ainda não Ai, graças a Deus Você ficou sabendo da fofoca aqui, TV E é o que eu falo sempre A raiz quadrada não é o que você... Preno O que foi? Senta reto, por favor Você tá assim na cadeira, todo torto Vai estragar sua coluna, hein? O que que é isso aí, Júlia? Hum, chocolate Uma hora dessa da manhã É isso que você traz pra lanchar Mas é barrinha pra... É barrinha, mas é uma barrinha revestida de chocolate Aqui, ó Uma mãozinha Vai dividir com seus colegas Catarina, eu te digo sempre Vai dormir cedo E outra vez você me aparece aqui com essa cara de sono Não dá Posso saber o motivo de mais uma nota baixa? Tava muito difícil Não, difícil a prova não foi Porque todos seus colegas tiraram a nota razoável Tá acontecendo alguma coisa Escuta aqui, não quero mais vocês duas andando juntas Porque tá dispersando Dispersando da sua aula? Não, na minha aula não tem nada a ver É da vida mesmo O que que isso tem a ver com matemática? Tem a ver com matemática Porque a minha vontade de ter filhos é igual a zero Depois que eu conheci essa turma Porque, sinceramente Hoje você que vai cuidar da loja Espero que esteja preparada 100% preparada Basicamente você só tem que atender clientes Sempre sorrindo e mostrar as peças E qualquer, qualquer peça que ela experimente Sempre vai estar perfeita Olá Tô procurando alguma coisa específica? Eu tô indo pra um casamento e eu queria uma saia A saia tá tão fora de moda Que bom, vem comigo Ai, eu adorei essa brilhosa Por quê? Quer chamar mais atenção com a noiva? Sorry? Tô linda essa brilhosa Vamos experimentar Ai, eu adorei Você gostou? Gostei Gostou mesmo? Só essa saia horrorosa mesmo? Quer dizer, só essa saia No débito, por favor Pode deixar Qual que é a diferença de débito e crédito?